Fala pessoal, beleza? Galera, vamos dar continuidade ao nosso conhecimento sobre os controles de fluxo na linguagem Java, ok? Agora a vez da switch. Também é chamado de múltiplas seleções ou escolhas. Ela é uma declaração mais fácil de entender e manter do que uma declaração em fielse. Com várias condições, com muitas alternativas. Vamos ver isso com nossos exemplos, ok? O corpo de uma switch, galera, é conhecido como bloco switch. E esse corpo é composto por um ou mais rótulos cases que trabalham com casos específicos e apenas um rótulo de fogo, que trabalha os casos não específicos, ok? Por exemplo, nós temos aqui uma variável x do tipo int que recebe 15. Vamos fazer um teste com várias escolhas. Olhem só. Switch x, ou seja, nós vamos testar o valor de x. Caso seja 14, vamos imprimir o valor de x é 14. E aí, nós utilizamos o break para sair, para encerrar a declaração switch, ok? Como o caso switch não é 14, ele cai aqui no case 15. Ou seja, galera, nós vamos imprimir o valor de x é 15. E depois nós vamos encerrar a declaração switch, ok? Beleza? E agora, para os casos não específicos, nós temos o default. Que aí, pessoal, caso um dos cases não seja correspondente com o valor de x, vai cair aqui no default, ok? Então, pessoal, se x não for nem 14, nem 15 nos casos específicos, vai cair nos casos não específicos, que é o default. Então, o valor de x não é 14, nem 15, ok? Seria impresso isso. O break aqui para o default, pessoal, ele é opcional, porque o default aí vai ser a última coisa que vai acontecer na declaração do switch, ok? E aí vai vir a finalização natural da declaração. O switch, galera, trabalha com tipos primitivos, byte, short, char e int. E classes wrappers, correspondentes a esses tipos primitivos, byte, short, char e int. Também trabalha com strings e com tipos enumerados. Pessoal, como visto no nosso exemplo, a declaração break, ela encerra um bloco switch, ok? O seu uso não é obrigatório, mas sem essa declaração, galera, todas as declarações após o case correspondente serão executadas até que um break seja encontrado. Por exemplo, nós temos o seguinte, x do tipo int recebe 15. Vamos fazer o switch com x, ok? Bom, x não é 14. Então, vai pular isso aqui. Opa, chegou aqui o valor 15. x case 15. Ou seja, é isso que eu estou procurando. É o nosso caso específico. Então, vai imprimir no console do usuário. O valor de x é 15, perfeito? Porém, galera, não existe um break aqui nesse case. Vai acontecer, entre aspas, um escorregamento até que seja encontrado um break ou um final da declaração switch, perfeito? No caso, galera, vai imprimir o valor de 15, não encontramos o break, cairá, então, aqui para default, vai imprimir esse cara também e depois nós vamos encerrar a declaração switch, perfeito? Ou seja, começou a escorregar até chegar um break, perfeito? Pessoal, quando nós utilizamos a declaração if else e quando nós utilizamos uma declaração switch? Pessoal, na declaração if else, nós podemos testar expressões com base em faixa de valores ou condições. Já com a declaração switch, galera, nós testamos expressões com base em apenas um único valor de tipos. No caso, tipos primitivos, byte, short, char, int, classe wrappers, byte, short, character, integer, strings e tipos enumerados, ok? Então, você vai trabalhar apenas com um único valor de algum desses tipos, perfeito? Vamos praticar um pouquinho. Vamos ver uma classe executável exemplo03 switch. Pessoal, por padrão, exemplo03 switch é uma classe executável porque possui o método main, perfeito? Já vimos isso várias vezes aqui. Então, nós vamos trabalhar aqui o entendimento do caso comum. Pessoal, eu tenho aqui uma variável número mês igual a 2 e eu tenho uma variável string nome mês. Vamos fazer um switch com número mês, ok? Perfeito. Case 1, nome mês igual a janeiro, break. Pessoal, número mês é 2. Então, vai cair nesse caso específico, perfeito? Então, vejam. Case 2, se número mês case 2, Então, galera, a variável nome mês vai receber fevereiro, break. Ou seja, eu vou encerrar a minha declaração switch aqui, perfeito? Caso seja 3, nome mês seria março, break. Ou, um caso não especificado, seria aqui no default. Todo caso que eu não especifiquei vai cair aqui no default, perfeito? Sendo que break não é obrigatório, perfeito, pessoal? Então, aqui, pessoal, nome mês será impresso fevereiro. Case 1, nome mês igual a janeiro. Case 2, nome mês igual a fevereiro. Case 3, nome mês igual a março. Default, nome mês igual a mês inválido, perfeito? Ok? Galera, aqui nós temos alguns cases sem break. Temos uma variável x, do tipo int, que recebe 14. Temos uma string faixas, ok? Uma variável do tipo string, chamado faixas. Vamos fazer um switch com x. Beleza, x é igual a 14. Switch, x. Vem aqui, case 10? Não, x é igual a 14. Então, vai, case 11, 12, vai pulando. 13, 14. Beleza, chegou aqui. x é igual a 14, perfeito. Mas veja, pessoal, que nós não temos break. Então, vai escorregar até encontrar um break, ok? Correspondente. Ou aí, o final da declaração da switch. Então, galera, ele vai pular aqui do case 14, que realmente é o valor específico de x. Vem para cá, para case 15. Então, a partir disso, a variável faixas vai receber 13, 14 e 15. Break, perfeito. A partir daí, eu vou encerrar a declaração switch, ok? E com isso, a variável faixas vai receber 13, 14 e 15. E vai ser impresso aqui. 13, 14 e 15. Perfeito, galera, ok? Pessoal, nós temos mais um exemplo importante. Temos aqui uma variável y do tipo int que recebe 14. E nós temos uma variável faixa. Não é faixas aqui em cima, ok? Então, são variáveis diferentes. Uma variável faixa do tipo string, ok? Nós vamos fazer um switch com y. Então, y é igual a 14. Case 10, case 11, case 12, 13, 14... Opa, chegou, case 14. Y é igual a 14, perfeito. Só que veja que no case 14, nós não temos break. Então, nós vamos escorregar para o próximo case ou para o default, perfeito? Então, pessoal, y é igual a 14, mas o case não tem o break. Chegamos aqui no 15, perfeito? Agora, vejam o seguinte, dentro do case 15, nós podemos colocar uma declaração if else, perfeito? Sem problema algum. Então, essa declaração if else aqui, nós vamos fazer vários testes em cima de y. Se y é igual a 3, não, não é. É o se if y é igual a 14, perfeito. Então, faixa vai receber 14, perfeito, galera? Então, se y for 13, 14 ou 15, chegará aqui no case 15, perfeito? Porque o case 13 não tem break e o case 14 também não tem break e vai escorregar para o case 15. Dentro do case 15, nós temos uma declaração if else, perfeito? E a partir disso, pessoal, haverá um break, que vai encerrar a minha declaração switch. Depois disso, nós vamos imprimir a variável faixa, que será 14 certinho, ok? Galera, aqui por último, nós temos uma construção de switch, só que fazendo um teste com uma variável do tipo string. Número string do tipo string recebe 15. E aqui nós temos, pessoal, uma variável número int do tipo int. Vamos fazer um switch com número string. Case 13, case 14, case 15, perfeito, é exatamente o que nós queremos. Então, a variável número int receberá 15 break, para encerrar a minha declaração. E aí, então, eu vou imprimir que o número é 15, perfeito, ok? Está aqui, pessoal, o resultado da execução da nossa classe, perfeito? Considera a variável idade declarada no método main de uma classe Java com a seguinte instrução, int idade igual a 12. Vamos analisar o item 1 e o item 2, ok? Pessoal, para ficar um pouco mais legível, eu fiz da seguinte forma. Eu aqui organizei de uma melhor maneira para nós visualizarmos o nosso código. Então, pessoal, idade é do tipo int e recebe 12. No item 1, nós teremos um operador ternário. Idade menor que 18, perfeito, true. Se for true, nós vamos analisar a primeira expressão, menor idade. Será impresso menor idade, perfeito? Item 2, a mesma coisa. Galera, temos aqui idade do tipo int que recebe 12. Pessoal, nós temos uma construção idêntica ao operador ternário do item 1. Se idade menor que 18, vamos imprimir menor idade, perfeito? Menor de idade, ok? Item 3 e 4. Novamente, organizando aqui nosso código. Está aqui nossa variável, perfeito, ok? Galera, já aqui no item 3, a única diferença é que nós temos também um else if, e não apenas um else. Então, se idade menor que 18, será impresso menor de idade, perfeito? Porque idade é igual a 12. Agora, se idade fosse maior ou igual a 18, seria maior de idade. Então, é bem parecido aí com o item 2. Galera, aqui nós temos já o item 4, que está trabalhando com o switch. Nossa variável, ok? E nós temos um switch em cima dessa variável. Idade, ok? E vem o seguinte, case menor que 18. Bom, pessoal, apesar de não ter explicado isso para vocês na teoria, nós não podemos fazer dessa maneira, perfeito? Nós não temos esse tipo de comparação. Nós vamos trabalhar com faixa de valores, case 12, case 13, case 14, case 18, case 21, default e por aí vai, perfeito? Ok? Nós não temos esses operadores relacionais. Nós não podemos utilizar operadores relacionais nos cases. Então, o item 4 não haverá nenhum tipo de impressão. Na verdade, vai gerar um erro de sintaxe pelo compilador. Galera, contém uma instrução correta que exibirá na tela a frase menor de idade, os itens 1, 2 e 3. Perfeito? Ok? A estrutura de seleção múltipla escolha, switch, permite a execução de determinadas instruções, de acordo com a opção escolhida, switch, nome da variável. Ok? Na linguagem Java, a palavra reservada break é utilizada para garantir que apenas a instrução selecionada seja executada. Caso o case, que é o caso específico do valor da nossa variável, seja lá encontrada, se não tiver break, pessoal, vai escorregar para o próximo case que tiver um break. Ou seja, ele vai escorregar até encontrar o break ou o final da declaração switch. Então, galera, essa questão está totalmente correta. Perfeito? Na próxima aula, nós vamos estudar o while e do while. Então, até a próxima aula. Até a próxima aula.